Terminei o namoro Terminei o namoro Terminei o namoro Não volto nem a pau E namorar é bonta Solteira é sensacional Não vou mentir pra que Gosto da putaria Antes era uma Agora é uma todo dia Terminei o namoro Não volto nem a pau E namorar é bonta Solteira é sensacional Não vou mentir pra que Gosto da putaria Antes era uma Agora é uma todo dia Ai, 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 avisa que eu voltei agora, ninguém me segura Bora, toma uma, vai, bora, toma uma Pra namorar, tô desligado, mas pra curtir me procura Bora, toma uma, vai, bora, toma uma Avisa que eu voltei agora, ninguém me segura Bora, toma uma, vai, bora, toma uma Pra namorar, tô desligado, mas pra curtir me procura Bora, toma uma, bora, bebê, bora Liga o paremão, chama na pressão Puxa o palminho Só que seguida vai ficar por sons Quer saber que eu fui Toda a minha história E passada em glória Estrela perdida E quer saber quem eu fui Olhe na estante Os troféus brilhantes Refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quiser um bom vaqueiro Fui uma história linda bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui primeiro Fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço E prendi logo no laço De um coração vagabundo O patrão Ronaldo Fernandes Estamos juntos Arena Aveira Rio Agora pra cantar comigo Eu chamo ele, meu parceiro Miguel Lima Quer saber quem eu sou Olhe na parede O retrato dela Todo empoeirado Todo empoeirado Todo empoeirado Quer saber quem eu sou Foi aqui do lado Perdurei minha cela Meu gibão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou bom por final Sou despedida De alguém que perdeu na vida Por amor sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu perdi pra solidão O prazer encorregado Tamo junto, forró fiel O parceiro volta em seguida Toca, Paulinho O parceiro Vitor cantou Junto e misturado no forró Olheu meu parceiro Miguel Lima Tamo junto Forró fiel, forró tradicional Ao vivo Pegada boa O parceiro Célio O nome dele é Jonas Teclado E o nome da canção é confidencial Machuca E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu estou te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial Mas fica comigo Mas fica comigo E deixa confidencial Mas fica comigo Mas fica comigo Ninguém precisa saber Almoço tem que ser vivido Almoço tem que ser vivido E me perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial Mas fica comigo Mas fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Almoço tem que ser vivido Almoço tem que ser vivido Talonço tem que ser vivido E num dia Almoço tem que ser vivido Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Apaixonando, forró fiel